Pessoal, então, nós vamos dar início ao nosso debate, saudar aqui todos os telespectadores que nos acompanham pelo site do PT Nacional e pelo site da nossa Fundação Perseu Abramo. Então, nós vamos dar início, então, à segunda mesa e eu convido para fazer a sua exposição o coordenador da Federação Única dos Petroleiros, nosso companheiro Zé Maria. Zé Maria, você vai falar daqui mesmo ou do púlpito? Daqui mesmo. Daqui mesmo, ok, muito obrigado. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Agradecer o convite da Gleide e da Bia também, que está participando desse evento e penso que nós vamos ter que, a partir de agora, exercitar mais esses debates políticos para que a gente consiga achar saída para esse golpe que foi instalado no nosso país. O tema que eu vou tratar aqui é sobre a questão da importância do petróleo. Então, eu sou o Zé Maria Rangel, coordenador da Federação Única dos Petroleiros, tenho 31 anos de trabalho na Petrobras, muito orgulho de trabalhar na nossa empresa, que ela não é só minha, ela é de todos os brasileiros e tenho certeza que motivo de muito orgulho para todos nós. eu penso que a mídia brasileira, ela, como qualquer outra, ela tem todo o direito de ter lado, ou ela é da direita ou é da esquerda, agora penso que ela não pode cumprir um papel desonesto e que no caso específico que eu quero tratar aqui da Petrobras, ela tem sido muito desonesta com a nossa empresa. Eu fico aqui imaginando se a imprensa alemã, só para dar um exemplo, se ela massacrasse a Volkswagen no episódio de corrupção que a Volkswagen esteve envolvida há poucos tempos atrás na questão de emissão de poluentes, no sentido de destruir uma empresa que é símbolo do povo alemão e que, obviamente, orgulho daquela nação. E aqui no nosso país isso é feito, foi feito com a Petrobras, onde as pessoas, a mídia tentou colocar na cabeça do povo brasileiro que a Petrobras é uma empresa corrupta e que, portanto, ela não tem capacidade para operar o pré-sal e que ela tem que se desfazer de ativos importantes, não só dela, mas também do povo brasileiro. E por que a imprensa faz isso? Não é de graça e eu quero rapidamente explicar como é que era a geopolítica do petróleo até os anos 70, como é que ela se modifica, o que as pessoas apontam para frente. Até os anos 70, as chamadas sete irmãs, que hoje, na realidade, são quatro empresas multinacionais, a Shell, a Exxon, elas é que detinham 75% das reservas de petróleo do mundo, 14% eram das empresas privadas de menor porte e apenas 1% das reservas de petróleo mundial ficavam sob controle das empresas controladas pelo Estado. A partir dos anos 70, essa realidade muda e nós chegamos a 2008 com as empresas controladas pelo Estado tendo algo em torno de 75% das reservas de petróleo mundial e produzindo algo em torno de 63% de todo o petróleo e gás do mundo. Se nós fizermos aqui uma rápida pesquisa e perguntar qual é a maior empresa de petróleo do mundo, muitos provavelmente vão falar que é a Shell, que é a Exxon, que é a BP, mas pelo último ranking de 2015, a maior empresa de petróleo do mundo é a Saudi Aram, da Arábia Saudita, controlada pelo Estado, a segunda maior é a Gazprom, russa, controlada pelo Estado, a terceira é uma empresa iraniana, a National Iran, controlada pelo Estado, aí a quarta é a Exxon, que é uma empresa privada, ou seja, as empresas controladas pelo Estado, elas estão tendo um papel relevante, não só na quantidade de reservas, como também na produção de óleo e gás mundial. Por mais que a gente ainda procure, toda a sociedade procura, fontes de energia mais limpa, o petróleo ainda vai ser a principal matriz energética do mundo por muitos e muitos anos. E que nessa matriz energética, hoje, os Estados Unidos consomem 20% de todo o petróleo mundial, a China consome 12%. Os Estados Unidos, ele sai de uma situação em que ele importava algo em torno de 13 bilhões de barris de petróleo por dia para importar algo em torno de 6 bilhões por dia nos últimos períodos. E por que isso? Porque eles descobriram o famoso gás de xisto, que nós chamamos, é o gás que ele mantém, é petróleo e gás, que ele mantém, é chamado de não convencional, para tentar ser didático. Quando você vai perfurar um poço de petróleo, quando você perfura, o petróleo está sob pressão no nosso subsolo e ele, naturalmente, ele surge. Nesse gás de xisto, o petróleo fica impregnado na rocha. E para que esse petróleo venha à superfície, você tem que, além de perfurar, você tem que fazer o que nós chamamos de fraturas hidráulicas nas rochas. Para poder o óleo vir à tona. E os Estados Unidos desenvolveu essa tecnologia, começou a produzir esse petróleo em larga escala e deixou de ser um grande importador de petróleo para ser um importador comum. Por mais que a gente ainda ache que 6 milhões de barris de petróleo por dia é muito petróleo. Mas, para quem importava 13, importar 6, caiu bastante. E isso, por exemplo, explica a queda brutal do preço do barril do petróleo. Porque se os Estados Unidos deixam de importar algo em torno de 6 bilhões de barris por dia e a Arábia Saudita não reduz o seu ritmo de produção, vai sobrar petróleo no mercado. Portanto, o preço do barril do petróleo, ele vai e despenca. Eu estou querendo dizer tudo isso para a gente chegar ao nosso país, ao Brasil. Porque o povo brasileiro, através da nossa competência, nós, em 2007, nós descobrimos a maior reserva de petróleo do mundo nos últimos períodos. O pré-sal brasileiro, ele, segundo estimativas bastante conservadoras, ele tem hoje algo em torno de 200 bilhões de barris de petróleo em reservas. Que pode tornar o nosso país, nós ainda acreditamos nisso, como um país que vai influenciar diretamente no ritmo da produção mundial, bem como no custo do preço do barril de petróleo mundial. E aí eu quero aqui também fazer um paralelo entre a Petrobras, que nós encontramos, nós, o Partido dos Trabalhadores, quando chegamos ao governo e a Petrobras, que nós desenvolvemos ao longo dos últimos anos. É mentira afirmar que o governo do PT quebrou a Petrobras. E todos nós, brasileiros, nós temos que ter isso muito claro, porque nós estamos vivendo um momento no nosso país, onde mentiras repetidas várias vezes se tornam verdades. Se não fosse o governo do presidente de Luiz Inácio Luiz da Silva, muito provavelmente a nossa empresa já não existiria mais. E posso falar isso com toda tranquilidade, por quê? Porque a Petrobras se encontrava em 1º de janeiro de 2003, na UTI. Quem não se lembra do acidente da P36, que afundou aquela maior plataforma do mundo? Aquele era o retrato da Petrobras, uma empresa sucateada. Uma empresa que respondia por 2% do PIB nacional. Uma empresa que tinha o seu quadro de empregados caindo a cada dia que passava. Uma empresa que sucateou a indústria naval brasileira. Uma empresa que não tinha mais engenharia própria. A Petrobras contratava a engenharia de fora. E o que é que o governo e uma empresa que concentrava toda a sua energia de achar novas reservas na bacia de campos. Quando o governo do presidente Lula assume, o presidente Lula sonha em transformar a Petrobras na quinta maior empresa de energia do mundo. Para isso, ele que tem um carinho todo especial pela Petrobras, ele investe, investe pesadamente na companhia. A ponto que nós chegamos ao ano de 2013 com a Petrobras respondendo por 13% do PIB nacional. Chegamos ao ano de 2013 com 85 mil empregados. Chegamos ao ano de 2013 com a indústria naval brasileira tendo 90 mil empregados. E a Petrobras recuperando a sua engenharia. A Petrobras passou a ser a empresa de óleo e gás que mais investia em pesquisa e desenvolvimento. Somando todas as empresas, as sete maiores empresas do Brasil, nenhuma delas investia mais em pesquisa e desenvolvimento do que a Petrobras. E é esse investimento em pesquisa e desenvolvimento que fez, por exemplo, que nós descobríssemos o pré-sal. Porque se nós não tivéssemos realizado todo esse investimento, provavelmente a gente não teria descoberto o pré-sal. E aí eu quero aqui contar rapidamente como que nós descobrimos o pré-sal. Para que a gente tenha noção da diferença de uma empresa do Estado para uma empresa de governo. Da diferença de uma empresa do Estado para uma empresa privada. A primeira empresa que perfurou na área de Libra do pré-sal foi a Shell. Uma empresa privada. A Shell chegou a uma certa profundidade da broca. O custo de perfuração é elevado. A Shell, como diz na gíria, ela refugou. Olha, daqui eu não vou mais porque não achei mais nada. Devolver o campo para a ANP. A ANP vai e contrata a Petrobras, que era parceira e tinha como parceira a Chevron. E a Petrobras começou e fura, e fura, e fura, e fura, e nada e não achava. E a Petrobras já tinha gasto 200 milhões de dólares na perfuração do poço do pré-sal. Só para termos ideia de valores, o maior custo de perfuração de um poço de petróleo tinha sido no Golfo do México, 150 milhões de dólares. Um custo médio de perfuração de um poço de petróleo é de 20 a 25 mil dólares, milhões de dólares. E nós já estávamos em 200 milhões de dólares. A Chevron abriu o bico também, olha, não vou mais, estou fora da parceria. E a Petrobras insistiu, porque nós, como poucos, conhecemos o nosso subsolo, nós descobrimos o pré-sal. E por ironia do destino, a partir do momento que a gente descobre o pré-sal, começa a nossa agonia. Porque a cronologia dos fatos, nós descobrimos o pré-sal em 2007, os Estados Unidos retomam a quarta frota em 2008, em 2008 ainda some o HD da empresa Halliburton, que tinha todo o mapeamento da área do pré-sal. Em 2009, a chefana da Chevron enquadra o José Serra com aquele e-mail que vazou no Equilix, dizendo que história é essa que eles querem mudar a lei do petróleo no Brasil. E ele dizia o seguinte, fica tranquila, que eu vou ganhar a eleição em 2010 e não vou mudar a lei. Só que ele perdeu de novo a eleição e em 2010 o presidente Lula, ele sanciona a lei da partilha, que tem dois pilares fundamentais. Primeiro, é o fundo soberano, que destina mais recursos para a saúde e para a educação. E segundo, é o conteúdo nacional. Eu me lembro sempre de uma fala do presidente Lula, que quando ele virou então presidente da Petrobras, dizia o seguinte, nós precisamos construir plataformas e navios aqui no Brasil. E o Gabriel disse para ele, mas presidente, aqui custa 100 milhões mais caro. Ele falou assim, não tem problema, mas aqui nós vamos gerar emprego para o nosso povo, nós vamos gerar excelência para o nosso país e nós temos que voltar a aprender a fazer navios e plataformas. É uma decisão de Estado. E essa foi a decisão que efetivamente ela foi tomada e com muito acerto. E aí vem, assim que o José Serra toma posse como senador, ele apresenta o projeto de lei 131, projeto de lei do Senado 131, que tira da Petrobras a obrigação de ser a operadora única do pré-sal e ter os 30% mínimo que a lei prevê. E por que que a lei prevê 30% e que seja operadora única? Operadora única tem que ser na empresa do Estado, porque é ela que vai ditar o ritmo de produção de cada campo ao interesse do Estado. Operadora única, porque ela tem como operadora a capacidade de desenvolver toda a cabelha de fornecedores da indústria nacional. E 30% mínimo, porque esse é o número que inclusive a ANP utiliza quando faz leilões no modelo de concessão. Então, esse é o número. E é por isso que a lei da partilha amarra essas duas questões. A lei do José Serra, ela vem mentindo para as pessoas. Não, nós precisamos de ter investimento privado. E aí a gente pergunta, qual foi o grande investimento privado que a indústria de óleo e gás fez no Brasil após 20 anos de abertura do setor? Nenhum. É falácia dizer que se mudar a lei hoje, amanhã, nós já vamos ter recursos para Estados e municípios. Porque quem minimamente conhece da área de petróleo e gás sabe que qualquer projeto nessa área leva minimamente sete anos para ser maturado e desenvolvido. Exemplo, Libra. Libra foi leiloada em 2013, teste de planda duração é 2017 e só entra em produção em 2020. Então, mentira. Fala que falta recursos da Petrobras e que a Petrobras está endividada. A Petrobras não tem credibilidade. Primeiro, temos que lembrar, nós temos lembrado a eles que o único momento, em 63 anos de idade, da Petrobras, que ela teve o grau de investimento, foi no governo do PT com o presidente Gabriel. Segundo, que a nossa empresa, para a empresa que está quebrada, foi o mercado agora captar 5 bilhões de dólares, captou 6 e o mercado queria dar 15. Para a empresa que é quebrada, o mercado vai oferecer tanto dinheiro. E aí, caminhando para fechar, eu quero lembrar, e o Sérgio Nobre já lembrou aqui mais cedo, e faz parte dessa discussão do golpe. O golpe no nosso país, ele é um golpe que tenta levar as nossas riquezas, não é só o petróleo, nós já ouvimos falar do Aquífero Guarani, que o Temer quer abrir. É um golpe contra as grandes construtoras nacionais, porque a Lava Jato, ela quebrou essas grandes empresas, literalmente, quando nós sempre defendemos que fosse feito um acordo de leniença com essas empresas, porque nós temos que penalizar, sim, os gestores, e não a empresa. Temos que preservar o emprego do nosso povo. Mais de 15 milhões de brasileiros estão desempregados. A Lava Jato não repatriou quase recursos nenhum, pelo contrário, os números iniciais dão conta que nós já perdemos quase 150 bilhões de reais com a operação Lava Jato e a paralisação de todo o setor de óleo e gás. Hoje, essa lei, ela se encontra, foi aprovada no Congresso Nacional e encontra-se para o presidente Michel Temer sancionar. Tem alguns destaques que eu acredito que não vão ser feitos, porque se forem aprovados, volta para o Senado e o governo golpista, ele não tem tempo para aprovação, para nova rodada de negociações no Senado. O atual presidente da Petrobras, o Pedro Parentes, que foi o ministro do Apagão, ele tem liquidado a empresa, vendendo ativos importantes da companhia, abrindo mão do pré-sal, fazendo aquilo que, aliás, não é surpresa para nenhum de nós, porque os tucanos, eles só sabem governar desse jeito, na crise, arrochando salário, retirando direito e vendendo patrimônio público. Então, cabe a nós, trabalhadores e trabalhadoras, sociedade, lutarmos em defesa desse patrimônio. Nós temos a clareza que nós só, petroleiros, a gente não consegue evitar esse desmonte da indústria, da nossa indústria de óleo e gás. Nós temos que reviver uma nova campanha de petróleo é nosso. Nós temos tido aliados importantes, como os trabalhadores do campo, como os estudantes, como o movimento sindical, mas ainda é fundamental que o povo brasileiro entre nessa luta. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Zé Maria, pela excelente explanação, esclarecimento aí para nós. Já está aqui conosco agora o Emir Sade, estou aqui brincando com ele, que ele é o atrasado da turma aqui, mas já chegou a tempo, viu, Emir? Está em tempo aqui. Para aqueles que estão nos assistindo pelo site do PT Nacional, da Fundação Perseu Abramo, essa é a segunda mesa do seminário O Golpe e a Desconstrução do Estado Democrático de Direito. Nós estamos agora na segunda mesa que discute os impactos do golpe, do setor petrolífero, a reorganização do capitalismo e o impacto do golpe nos países latino-caribenhos. Eu vou passar agora, então, para a sua fala, para a sua exposição, aquele que foi secretário do Itamaraty, foi ministro das Relações Exteriores, do governo do presidente Lula, nosso querido, meu amigo pessoal, querido Samuel Pinheiro. Em primeiro lugar... Em primeiro lugar... Muito bem. Bem, eu queria agradecer o convite aqui do PT de Minas Gerais para esse seminário, do PT Nacional, da Fundação Perseu Abramo também, não acredito? E a FUP? A FUP? A FUP? A FUP? A FUP. Tá bom. Não tem a... Tá bom. Para participar dessa mesa, eu vou começar com um dos temas para chegar no tema principal, que é a relação do golpe com a crise econômica mundial. Eu vou procurar ser breve, o que é o mais difícil. Bom, então, quando falamos aqui no título dessa mesa, a relação do golpe com a crise econômica mundial, mais ou menos isso, a reorganização do capitalismo, o fator petroleiro e os ataques aos Estados Democráticos. Então, eu vou começar por um dos temas e procurar encadear os outros. O primeiro, eu escolho a questão da reorganização do capitalismo, porque isso é que tem a ver, na minha opinião, com o atual, atual e já um pouco antigo, ataque aos Estados Democráticos, e a outros Estados não tão democráticos, mas que criavam obstáculos à grande política mundial dos Estados Unidos. Então, vejam, quando houve a desintegração da União Soviética e da Europa Oriental, que é uma grande vitória dos Estados Unidos, grande vitória, porque é a adesão da União Soviética politicamente e economicamente. Quer dizer, a União Soviética passa a implementar num programa feito pelo Fundo Monetário Internacional e os países da Europa Oriental também. Nós temos, ao mesmo tempo, isso em 89, já antes, em 79, o início da abertura da China ao mercado e aos investimentos e à tecnologia internacional. Isso, com a vitória também dos Estados Unidos na Primeira Guerra do Golfo, leva a uma extraordinária euforia da política externa americana, uma grande sensação de vitória e a declaração do presidente Bush que havia uma nova ordem mundial. E, naquele momento, também, se cria a ideia do pensamento único. Existe um pensamento único, um processo de globalização e o fim das fronteiras. o fim das fronteiras. Isso tem muito a ver com o ataque aos Estados democráticos, aos Estados nacionais. Se você tem um processo de globalização e tem o fim das fronteiras, a ideia de Estado nacional atrapalha. Muito bem. Há também nessa reorganização do capitalismo, o que ocorre? É que, digamos, toda a ocupação dos antigos Estados socialistas pelas mega empresas multinacionais. que entram na Europa Oriental, entram na União Soviética, entram na China, uma ocupação, uma penetração e, ao mesmo tempo, a ideia, também, o ataque àqueles Estados que tinham uma economia mista e que havia setores reservados ao capital nacional ou em que grandes empresas estatais como a Petrobras. A existência da Petrobras, desde o primeiro momento da sua história, e o nosso companheiro presidente da FUP certamente comprovará isto, ela é combatida antes da sua criação, durante a sua criação e depois da sua criação. é combatida pelas grandes empresas petroleiras mundiais, na época chamada das Sete Irmãs. E havia também nesses Estados, como é o caso do Brasil, havia outros setores em que o capital estrangeiro estava excluído, ou havia grandes empresas estatais como a Vale do Rio Doce, no setor ciberúsco havia algumas empresas estatais como Volta Redonda, havia o setor todo de telecomunicações, onde as grandes, havia então um esforço, aproveitando também toda a ideia da nova tecnologia de informação, são transformações mais estruturais também, há um esforço muito grande dos Estados Unidos para não só ocupar os novos territórios, como também para abrir esses setores. A política internacional americana que comanda a política internacional, não é a política externa da França, nem da Alemanha, nem mesmo da Rússia hoje em dia, nem mesmo da China, que comanda a política internacional, a política mundial, são os Estados Unidos, eles têm o seguinte, eles têm uma coisa interessante, eles acreditam na sua supremacia tecnológica, eles acreditam que as suas empresas vencerão no final qualquer competição com qualquer país, inclusive com a China, só para citar um caso interessante, a Boeing, um ano atrás talvez, ia instalar uma fábrica na China, e o repórter do New York Times perguntou ao presidente da Boeing se ele não temia que os chineses furtassem, roubassem a tecnologia da Boeing na construção de grandes aviões, ele disse, não, nós teremos a dianteira tecnológica, quando eles tiverem roubado esta tecnologia, nós já estaremos um passo a frente, eles têm despesas com ciência e tecnologia extraordinárias nos Estados Unidos, eles resistam por ano cerca de metade das patentes mundiais, metade, cerca, varia de um ano para o outro, mas é cerca de metade das patentes mundiais, que é uma indicação do dinamismo tecnológico das suas empresas, uma indicação, é uma, muito bem, então para eles o que é importante, como é uma economia muito vinculada, inclusive, não é que seja bem independente não, mas que poupa os seus recursos naturais, poupa, e se abastece de fora, e como uma economia que precisa de ter acesso a outros mercados, não é? os seus princípios são, primeiro, abrir todos os mercados para bens, bens e serviços, esse esforço se dá em vários níveis, a nível multilateral, das negociações da Organização Mundial do Comércio, a nível regional, como foi o caso da Alca, que era uma iniciativa para abrir os mercados da América Latina, a nível bilateral, como são os acordos com o Chile, com a Colômbia, com o Peru, e com outros países, aliás, de outras regiões do mundo, não é? Então, desse, e o acesso a recursos naturais, aí entra também o caso da nossa querida Petrobras, o acesso aos recursos naturais, aos recursos do pré-sal, e aos recursos naturais de outros, de outras regiões em geral. Muito bem, e um quarto aspecto, que são as vias de acesso, o controle das vias por onde passam, por onde passa grande, enorme, maioria do comércio mundial de bens, todas as vias, as rotas marítimas, porque as aéreas não são tão significativas, a não ser para produtos muito pequenos e tudo, de alto valor, de alto valor, o resto é tudo transportado por navio. Então, o controle dessas vias de acesso, e daí vemos esses conflitos lá no mar da China, preocupação americana, são esses os princípios. Então, diante disso, eles têm estados que criam dificuldades a esses objetivos, ou governos que criam dificuldades, estados não, governos que criam dificuldades em maior ou menor escala a esses objetivos. Tem legislação própria, digamos, para exemplificar, porque aqui tem o fator petroleiro, no título do seminário, a questão da legislação sobre partilha, coisa desagradável para eles, muito antipática, um governo de um país periférico, periférico, periferia, não é um grande estado, não tem armas nucleares, e assim por diante, criar casos com acesso das suas mega empresas, a um recurso natural importante, geopoliticamente, muito bem localizado, porque está fora das áreas de conflito do Oriente Próximo, está perto dos Estados Unidos, como disse o Zé Maria, os Estados Unidos ainda são grandes compradores, a exploração do pré-sal até ajuda, porque faz baixar os preços do petróleo internacionalmente, do gás também, não é? Muito bem, então, você tem uma política, no caso da América do Sul, depois dos governos neoliberais, só fazer uma lista que é interessante, começa com o príncipe dos sociólogos, o príncipe dos sociólogos, de obra desconhecida, ou pelo menos modesta, dizem que a obra principal, na realidade, quem fez foi o outro parceiro, dizem, 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 mas não provam, mas nós temos a convicção, nós temos a convicção que foi, entendeu? nós temos a convicção que o príncipe na realidade não chega nem a ser um marquês, um mero cavalheiro aí, não é? Mas, enfim, então, esses governos são, Fernando Henrique Cardoso, Mene, Senses de Lousada, Jorge Baje no Uruguai, Mene, já falei, na Venezuela, Andrés Pérez, não é? São todos governos neoliberais que fazem o programa que os Estados Unidos, que a política americana, através de uma constitucional consenso de Washington, se reuniram meia dúzia de acadêmicos, funcionários do Fundo Monetário, fizeram uma lista do que deveria ser a política dos governos para se recuperarem, para criar confiança, para atrair os capitais internacionais, não é? Então, privatizar, abrir as economias, desregulamentar, não é? Que é um absurdo que você tenha regulamentos, por exemplo, as empresas mineradoras, é um absurdo, não é? Que a Samarco tenha que obedecer a regulamentos, não possa, de vez em quando, detonar uma das represas, não é? Não é chato, não é? Ter regulamento é uma coisa muito chata, não é? Regulamento da Anvisa, não é? Que prevê uma série de condições para que os remédios possam ser comercializados, não é? E assim por diante, Ter regulamentar, não é? Banco Central Autônomo e outras coisas desse tipo que esses governos procuraram, em maior ou menor medida, executar e fracassaram notavelmente. foram sucedidos por governos eleitos democraticamente, governos que eu gostaria de classificar como progressistas, com programas semelhantes, inclusão social, fortalecimento das reorganizações do Estado, você quer que eu fale para mim que eu fale? Você não está me escutando não, hein? Você está surdo. Tem gente que não está escutando. Não se preocupe, eu não disse nada importante, depois o Marco vai dizer. Não se preocupe, não, que até o momento nada que eu disse não está nos jornais. Eu quero falar para você, não posso? Não posso? Ai, que ótimo. Minha admiração, não deixa eu falar para ele, vou falar para o Emírio, porque aqui eu leio para o Emírio agora. Enfim, de toda forma, esses governos neoliberais foram substituídos mais ou menos no mesmo período por governos progressistas que tinham programas semelhantes. Inclusão social, fortalecimento do Estado, fortalecimento e até recuperação de algumas empresas que haviam sido privatizadas, como foi o caso da Argentina. Isso é uma ofensa extraordinária. Seja mais ou seja, você está sentado em Washington, e tem a notícia que o governo da Argentina, o país já viu lá no Sul, resolveu estatizar de novo uma empresa, ainda que não seja americana, mas é algo perigoso. Então, esses governos, que além disso, inclusão social, fortalecimento do Estado, recuperação judiciatária, e alguns, e alguns, não todos, puniram exemplarmente os representantes da potência imperial, no caso específico, o da Argentina, que puniram os generais que eram os aliados da política americana. Isso é uma coisa muito séria. Se tu puniu o meu empregado, pô, que negócio é esse? Você trabalhava para mim? Não é brincadeira, não, não, estou pensando que é brincadeira, lá não brincam, anotam e vão em cima, não é? Não estão para brincadeira, só que a coisinha atua, não. Muito bem, e eles começaram imediatamente, no caso, nos Estados Unidos, na sua zona de influência, também influenciados, ficou ruim, não é? Vou repetir, zona de influência, influenciados, não ficou bom, não é, Marco? Não ficou bom, então, eu vou repetir. na sua zona de influência, preocupados com a expansão da China, na sua área de influência, a China se transformou no principal parceiro comercial do Brasil, um dos principais parceiros, na maior parte dos países da América do Sul, não é? Diante disso, não é? Eles passam para a política de mudança de regime, usando todas as condições, e criam lá atrás uma coisa chamada Instituto Milênio, que era a organização da mídia, organizaram a mídia, não é? Como haviam feito em 64, quando criaram o IPs, lá atrás, mesma coisa, criaram o IPs, no fim do governo em 2004, nos 2004 ainda, então, levaram para dar o golpe até 64, aqui também, que era o Instituto Milênio e começaram a articular seus acadêmicos, seus jornalistas, seus empregadinhos, não é? Empregadinhos, às vezes caros, mas, enfim, de vários mil e vês, não é? Preparando o golpe e foram trabalhando nessa direção, naturalmente, o caso da Venezuela é um caso extremo de rebeldia, não é? Rebeldia, contatos com a China, contatos com a Rússia, exercícios militares, o Diabo a 4, contatos de longo prazo com a China, Conselho de Defesa Sul-Americano, tudo isso, bem, tudo isso que a gente também fez no Brasil, a organização da Unasur, o fortalecimento do Mercosul, o protagonismo, a questão do Focen, só para relembrar alguns casos, algumas iniciativas importantes, mas de grande que os preocuparam muito, porque afetavam a sua influência, então o Unasur, que às vezes não é dito muito, retirou da OEA a capacidade, não retirou formalmente, mas retirou na prática a capacidade da OEA de julgar as divergências entre Estados sul-americanos, passou a ser feito no Unasur, agora, na OEA os Estados Unidos tinham todo o controle de qualquer situação, então o Unasur criou um sistema de solução de controvérsias, além do Conselho de Defesa e de outros conselhos também, enfim, o fortalecimento do Mercosul, a questão da criação do Focen, que são detalhes nesse processo, o que interessa é o ataque aos Estados, chamando de Estados democráticos, democráticos, também alguns não democráticos, como a Líbia, como outros, os Estados Unidos, o que define a política americana não é se é democrático ou não, é se aquela política daquele Estado contra mim os seus interesses ou não, que é Estado menos democrático do que a Arábia Saudita, as senhoras deviam ir lá passear na Arábia Saudita para ver como é que é, o que é bom para a doce, não é? não é verdade? De vir lá, não é? É um país em que o roubo é punido, ou era, não sei se ainda é, com a amputação da mão, certos países viriam em Paris de manetas, certas assembleias, certas câmaras de deputados ficavam tudo maneta, se fosse na Arábia Saudita, ficavam tudo sem mão, não é? Coisa extraordinária, isso é um país democrático, os Estados Unidos não promovem a derrubada do regime da Arábia Saudita, o que interessa é se obedece àqueles interesses da política externa americana, na área econômica são os que eu disse, na área política é o alinhamento com a estratégia americana de enfrentamento da China e da Rússia, basicamente, da China e da Rússia, e nos casos periféricos, províncias rebeldes do Império, províncias rebeldes, tipo Irã, Iraque, Venezuela, umas bem mais rebeldes, outras menos, no caso da América do Sul, o ataque mais violento que vem até hoje é o ataque à Venezuela, então, é todo um processo que passa pela demonização do país, dos seus dirigentes, para justificar o golpe do Estado, porque se o país é governado de forma ditatorial, se justifica a rebelião popular, entre aspas, para derrubar o governo, não é? E aí, conseguiram assumir o poder no Paraguai, aí já é o esquema judicial, do judiciário, não é? judiciário e mídia, por aí. Depois, ganharam as eleições na Argentina, já foi outra forma, prosseguem nos ataques ao Equador, à Bolívia, na Bolívia, inventam casos pessoais, coisas desse tipo, não é? E no caso do Brasil, é a mesma coisa, nós sofremos um processo de mudança de regime. aquele regime não interessava, aquele governo não interessava, não é? Aquele governo não estava totalmente alinhado, gostava de falar totalmente? Totalmente, não estava totalmente alinhado, não é? Não que tivesse feito alguns esforços, trouxeram até um funcionário de quinta categoria do Bradesco, não é? Funcionário de quinta categoria do Bradesco, está sendo ministro da Fazenda, quinta categoria, hoje, diretor financeiro do Banco Mundial, que só é uma pessoa totalmente independente, um brasileiro legítimo, um patriota, não é? um patriota, não é? Bem, está de toda forma que descontentava em muitos setores a política americana, não é? Não era de confiança, podia causar surpresas, como foi a política de juros em um determinado momento, não é? Podia criar essas coisas, achar o melhor, não é? E depois tinha um pecado de origem, não é? que não vai dar tempo de eu falar, porque o meu tempo já está se esgotando, está se esvaindo em sangue, não é? Que é, que é o que, que é o seguinte, pela primeira vez um operário atingiu por vias democráticas, ou via democrática ou não democrática, primeira vez na história do Brasil, em 500 anos, um operário assumiu a presidência, a chefia do poder executivo com tudo, com tudo que ele envolve, que é isto aqui, a caneta, a caneta, não é? Que organiza, que manda os projetos de lei, que veta os projetos de lei, que nomeia as pessoas, é um poder extraordinário, não é? Então, o operário assumiu o poder executivo, à frente de um partido de trabalhadores, que coisa mais desagradável, durante anos, os sujeitos têm uma amizade profunda, com toda a oligarquia econômica brasileira, oligarquia de banqueiros, de industriais, de latifundiários, de repente, aparece um sujeito, chato, insistente, fica 20 anos insistindo, e vira presidente, coisa extremamente desagradável para o império, vocês estão rindo, o império não ri não, estamos brincando, estamos filmando tudo, estão resistindo a suas risadas aí, é bom, serem mais discretos, viu? Mas, enfim, então, eu acho que você tem aí uma coisa que vem, claro que a crise econômica também deu a sua contribuição nesse processo todo, se bem que eu tenho uma interpretação um pouco diferente, a crise econômica não atingiu as grandes empresas multinacionais, elas apenas deixam de produzir nos seus países de origem e foram produzindo na China, os lucros das grandes empresas multinacionais são extraordinários, enfim, mas isso foi muito desagradável, eles estão se esforçando para consertar esse problema e já que estamos aqui na reunião do PT, eu vou dizer e resumir o que eu penso, nós temos, hoje em dia, eu disse isso no almoço com alguns protestos, a minha esquerda e a minha direita, não é? Nós vamos ter uma eleição em 2018, os partidos terão candidatos, nós temos um candidato que eles tem pânico do nosso candidato, tem horror ao nosso candidato e fazem tudo para demolir o nosso candidato, então é muito importante, na minha opinião, que imediatamente se comece a campanha presidencial com o nome do presidente Lua para dificultar tudo o que estão fazendo para impedir a sua candidatura, o que quer que seja, desde a ineligibilidade e a tudo mais, é muito importante, é importante que o presidente Lua sinta aqueles 34% que estão nas pesquisas, ele sinta que ele vá para a rua fazer campanha, se ele ficar trancado dentro do Instituto Lula, ele não vai a lugar nenhum, entende? Essa que é a realidade, então é preciso, pode até ir para a cadeia, não sei porque, talvez não interesse tanto, mas o fato é que se ele for para a rua e mobilizar o partido, mobilizar, contribuir para a sua organização política e para combater este programa neoliberal que está sendo implantado pelo governo golpista, que tem pressa implantar esse programa neoliberal, começar pela proposta de emenda constitucional 241, para justamente impedir que caso ganhamos, possamos fazer uma política de desenvolvimento, de democracia e de soberania. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado nobre embaixador, Samuel Pinheiro, para aqueles que nos assistem, nós estamos falando ao vivo aqui pelo site do PT, pelo site da nossa Fundação Perseu Abramo, nós estamos no seminário do PT Nacional e da CUT Minas, na nossa segunda mesa, que discute os impactos do golpe no setor petrolífero, nos países latinos caribenhos, estamos aqui hoje com Emir Sader, Samuel Pinheiro, Marco Aurélio Garcia, José Maria da FUP, e na sequência nós teremos o Salão Nobre dessa casa, o lançamento do livro organizado pelo Emir Sader, com Alexandre Padilha e Tereza Campello, O Brasil Que Queremos. Então, eu vou passar imediatamente agora para o próximo orador dessa mesa, que é também o nosso querido ex-assessor especial de relações internacionais, da presidenta Dilma, meu companheiro de diretório nacional do PT, nosso querido Marco Aurélio Garcia. E do presidente Lula também. Bem, eu queria, em primeiro lugar, mais do que agradecer, em primeiro lugar, fora Temer, claro, é culpa sua. eu queria agradecer, mais do que agradecer, o convite, felicitar essa iniciativa do PT Nacional, da Fundação Pécio Abramo, da CUT, porque eu acho que nós estamos convidados a fazer uma reflexão muito grande frente à derrota que nós sofremos. Eu vou chamar as coisas pelo seu nome. Eu acho que nós sofremos uma grande derrota nesses últimos meses. Tem alguns que discutem se foi uma derrota estratégica ou uma derrota tática para recuperar o velho jargão da esquerda. E eu, como estou em Belo Horizonte, vou adotar uma solução mineira. Acho que foi estratégica e tática. Então, isso, de qualquer maneira, nos convida para discernir concretamente o que que, quais são os componentes estratégicos, quais são os componentes táticos. Mas, mais do que entender, tentar construir alternativas, isso nos convida a fazer uma reflexão. E o que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão coletiva. Uma reflexão coletiva. Eu, como sou um pouco das antigas, me lembro de um livro que eu leio com uma certa e releio com uma certa frequência, chamado O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Quem não leu, eu recomendo que leia. Quem leu, eu recomendo que releia. esse livro trata de um período muito particular da história da França, no qual o movimento operário tinha sofrido uma enorme derrota da Revolução de 1848 e sobrevém um golpe, um golpe muito particular, que é o golpe de um sobrinho longínquo do Imperador Napoleão e que quer reeditar, sem ter condições para isso, as glórias do Imperador. O Marx, que é o autor do livro, inicia o texto chamando atenção para algumas interpretações que ocorreram, que foram dadas ao golpe. Vitor Hugo, Proudhon, etc, etc. E ele diz o seguinte, mais do que entender por que um personagem medíocre como o Luiz Zonaparte ascendeu a essa condição de chefe de Estado francês e lá ficou por décadas, o que nós temos que pensar efetivamente, tentar entender é que condições históricas, que circunstâncias permitiram que esse personagem medíocre chegasse a tal posto. Eu acho que nós estamos diante de um desafio semelhante. um personagem medíocre ascende à presidência da República no Brasil. A diferença do Luiz Bonaparte não ascendeu pelo voto, ascendeu por um golpe institucional, mas de qualquer maneira ascendeu. Lá está e está produzindo uma contra-reforma extraordinária nesse país. Então, nós temos que nos perguntar concretamente por que que isso ocorreu. E eu acho que mesas como essa, debates como esse e muitos outros estão sendo feitos no país, vão nos ajudar a essa reflexão coletiva que acredito que seja absolutamente imprescindível para uma ação que venha reverter esse quadro. É um quadro grave? É. É irreversível? Não acredito. A reversibilidade desse quadro pode ser feita na medida em que nós tivermos inteligência e, sobretudo, determinação na nossa ação. Esse, eu vou tentar acrescentar aqueles elementos que foram já tão pertinentemente expostos nas duas intervenções anteriores. Eu vou tentar em alguns casos repetir, em outros casos introduzir duas ou três reflexões sobre qual é o quadro em que se dá esse golpe. evidentemente dando uma ênfase talvez um pouco maior aos fatores as determinações internacionais. Esse golpe ele ocorre num período internacional e aqui isso já foi observado ainda marcado pelos efeitos da crise econômica desatada a partir de 2008 que teve como ponto inicial a quebra do Lehman Brothers e que para alguns parecia uma crise de curta duração de pequenos efeitos mas que em realidade se transformou num grande movimento global e sobretudo num movimento de longa duração. Ainda recentemente a chanceler alemã Angela Merkel chamava atenção que nós temos pelo menos mais 10 anos pela frente de crise e todos aqueles vaticínios otimistas sobre a superação da crise estão pouco a pouco sendo abandonados. A CEPAL produz a Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas produz um diagnóstico muito negativo para a situação da economia e da sociedade na América Latina e o próprio relatório da OCDE que é um dos bastiões do pensamento conservador também diz que vamos ter um período extremamente difícil como se fosse necessário acrescentar do ponto de vista analítico coisas que nós observamos sem grandes recursos intelectuais isto é um quadro de crise econômica crise social profunda desvalorização da força de trabalho desemprego precarização e que explica entre outras coisas esses fatores econômicos e sociais os fenômenos políticos absolutamente aberrantes que nós estamos assistindo no mundo vocês observam que uma das características da situação internacional hoje é de um lado imprevisibilidade tudo que todos que estão tentando estabelecer alguns critérios de previsibilidade política estão quebrando a cara e por outro lado também mudanças que se dão com extrema rapidez e por isso mesmo se transformam em fatores em certa medida imprevisíveis como explicar a ascensão de um personagem grotesco como o Trump na eleição dos Estados Unidos se não efetivamente por uma deterioração do quadro político das próprias instituições nos Estados Unidos que tem evidentemente como cenário mais amplo a crise econômica e a crise social como explicar o impasse que vive a Europa se não efetivamente pela adoção de políticas conservadoras de ajustes que agora estamos tentando copiar aqui no Brasil e que tem não só não resolvido a crise econômica e social europeia como de uma certa forma introduzido fatores de agravamento político extraordinário ascensão de partidos de extrema direita não são de direita não são de extrema direita com fenômenos correlatos como o racismo xenofobia etc e sobretudo em relação àqueles que vêm de um mundo que tem sido sistematicamente atacado pelas políticas imperialistas como foram digamos os habitantes da África do Norte e de uma parte do Oriente Médio ou do Afeganistão também o que é interessante observar é que junto com esses fenômenos nós assistimos também não só uma crise das instituições mas uma crise da política essa crise da política a desvalorização da política enquanto tal ela tem uma expressão muito particular que é uma espécie de apoliticismo e que faz também com que várias campanhas políticas tenham como marca pasmem o apoliticismo o Trump ainda ontem no debate dizia eu não sou político não mas ele é candidato a presidente dos Estados Unidos e não é político e no caso de São Paulo eu vou chegar a Minas eu sei que você é atleticano e é muito o caso de São Paulo onde esse personagem absolutamente ridículo conseguiu efetivamente vender para a maioria do eleitorado eu não vou dizer que o eleitorado não seja capaz eu não acho que o eleitorado vota errado eu acho que o eleitorado vota segundo determinadas percepções não vou de maneira nenhuma desacreditar o eleitorado o caso do Dória em São Paulo que se apresentou também como um apolítico ele é um farsante não é um apolítico ele é um farsante porque ele se reveste de um novo tipo de política que é aquela que procura se ocultar atrás do apoliticismo e o Calil não sei deve ser mais ou menos a mesma coisa aqui o problema é que aí briga entre atleticanos eu não quero me meter muito nisso mas mais grave do que isso ou tão grave porque esses fenômenos são fenômenos que duram enquanto dura a percepção e a percepção evidentemente eu como sou um iluminista eu acho que a percepção muda na medida em que há fatores sociais e políticos que podem modificar a opinião das pessoas mas mais grave do que isso é concretamente o ataque que está ocorrendo como correlato dessa degradação da política ao Estado democrático de direito às instituições democráticas isso é extremamente visível no caso brasileiro e ele é visível entre outras coisas pela própria engenharia que compôs o golpe que nós tivemos aqui uma engenharia que envolveu o poder judiciário uma parte do poder judiciário uma parte do ministério público envolveu sem dúvida nenhuma maioria do legislativo envolveu uma parte do poder executivo daí estava polícia federal como parte e envolveu sem dúvida nenhuma como elemento de articulação de combinação de tudo isso a mídia o empresariado que formaram talvez uma das mais amplas coligações políticas conservadoras que esse país já teve na sua história esses são elementos importantes todos eles tem como traço comum uma infração constante e sistemática do estado democrático de direito e eu insisto nisso porque eu acho que as esquerdas nunca devem deixar a democracia nas mãos da direita a democracia é um valor que é da esquerda porque foram os trabalhadores e foram as esquerdas que mais pugnaram pela constituição de um estado democrático de direito então essa coisa de democracia burguesa não é comigo democracia é sem dúvida nenhuma uma conquista dos trabalhadores e dos setores progressistas e por isso nós devemos nos apegar a sua defesa de forma muito grave já que sendo das antigas eu citei os anos 40 do século 19 volto a ele para citar uma frase que me parece extraordinária era justamente de um ministro do Luiz Bonaparte chamado Odilon Barro que dizia a legalidade nos mata la legalité no tue o que ele queria dizer com isso apesar de todo o ideário liberal apesar de toda a fantasia juridicista desses setores eles haviam aceitado ou até colaborado intelectualmente para a construção de determinadas instituições que eles não tinham mais condições de defender porque essas instituições tendo um caráter universalista elas já não serviam mais os interesses privados das classes ascendentes na sociedade então isso acho que nos ajuda a entender concretamente essa metamorfose a qual o Samuel inclusive mencionou se referiu aqui essa metamorfose que houve nos movimentos golpistas no mundo todos aqueles que vivemos ou que estudamos nos livros nos jornais os movimentos de infração de combate à democracia nos lembramos que no passado sobretudo na América Latina e mesmo no Brasil os golpes eram tanques na rua militares policiais prisão tortura tudo isso mudou mudou por quê? porque foi brutalmente derrotado na sociedade então nós temos golpes de outro tipo nós temos golpes que são movidas no interior das instituições para tirar o sentido democrático que essas instituições tiveram na sua origem e procurar canalizá-las para o que? a contra-reforma política econômica e social e é isso que nós estamos assistindo no Brasil hoje uma profunda contra-reforma política econômica e social eu diria que tão grande que em alguns casos ela vai nos fazer retroagir não só antes de 1988 da constituição mas em alguns casos até antes de 1964 e os trabalhadores sabem muito bem que com os projetos de mudança da CLT não que a CLT não tenha que ser mudada mas vão querer tirar aquilo que a CLT tem de mais profundo que foi a marca da luta dos trabalhadores vai retroagir até antes dos anos 30 se for possível e tudo aquilo que foi aqui denunciado nos mostra concretamente o seguinte este governo é um governo que está fixado no passado e quanto mais passado e mais conservador e mais reacionário isso possa ser ele vai se empenhar de forma extraordinariamente intensa em tudo isso não é novo o que está acontecendo no Brasil nós tivemos aqui foi mencionado o caso do Paraguai o caso do Paraguai digamos foi um golpe um pouquinho mais falsificado porque não houve todo o debate de meses na Câmara no Senado pareceres doutos jurídicos em 24 horas despacharam o presidente Lugo num processo em que não havia nada de acusação absolutamente nada a única coisa que havia era uma maioria conservadora no Congresso para destituir o presidente da República um presidente que pela primeira vez naquele país estava efetivamente comprometido com as causas populares nós tivemos Brasil e outros países da América Latina condições de sancionar aquele golpe impondo-lhe um período de suspensão das suas funções da sua presença no próprio Mercosul mas houve outros casos lembrem também o golpe em Honduras não foi um golpe também no qual tenha havido uma participação militar muito grande a não ser para transportar o presidente da República para o exílio mas no mais foi uma jogada em que se articulou basicamente o poder judiciário com uma parte do poder legislativo mas o que é mais interessante é que ainda no período em que eu exercia funções no governo da presidenta Dilma conversando uma vez com o ministro das relações exteriores de um país não vou mencionar aqui um país um grande um grande país hoje governado por uma coligação conservadora fui surpreendido quando o chanceler desse país me disse não o que nós tivemos na Ucrânia foi exatamente a mesma coisa que houve no Paraguai foi concretamente um golpe parlamentar que lá com uma intensa participação internacional porque políticos norte-americanos franceses etc chegaram ao desplante de fazer discursos em praça pública pedindo a derrubada do presidente e que isso deu no que deu então nós estamos diante efetivamente de um quadro distinto no qual há do ponto de vista das grandes potências uma disposição muito forte de troca de regimes de derrubada de governos quer dizer vamos ter claro isso o que houve já anteriormente aí pela força das armas no Iraque o absurdo de transformar o Iraque no que ele é hoje um campo de batalha permanente um ninho do terrorismo não foi nada mais nada menos do que a disposição de mudar o governo mudar o governo para controlar o petróleo daquela região a mesma coisa se fez a revelia inclusive de uma resolução das Nações Unidas no caso da Líbia se derrubou o governo do Gaddafi que era entre outras coisas alguém que estava colaborando com os governos tanto assim que financiou a campanha do Sarkozy na França estava colaborando com os governos e para também tentar controlar o efeito foi desastroso o Iraque se transformou efetivamente como eu dizia num ninho do terrorismo hoje está em curso uma das batalhas que se anuncia uma das batalhas mais sangrentas dos tempos modernos a batalha de Muzul e a Líbia todos nós sabemos também que hoje é um país praticamente sem governo é um país no qual convivem grupos armados cada um defendendo interesses absolutamente particulares e causando um desequilíbrio generalizado no norte da África em parte inclusive da África subsaariana então essa política que é uma política seguida grosso modo evidentemente segundo o caso de uma ou de outra maneira é uma política que tem produzido efeitos extraordinariamente negativos o que que nós temos no Brasil concretamente o que que é essa contra reforma mas essa contra reforma todos nós sabemos é questão de abrir o jornal pela manhã e ler os projetos as resoluções as pessoas que ocupam funções que são demitidas enfim não há um dia que nós não tenhamos más notícias pelos jornais que apontam concretamente para perdas que não são perdas pessoais são perdas coletivas isto é são movimentos de regressão pela qual o Brasil está passando eu não vou me referir já muito foi dito aqui no caso do petróleo que é uma questão fundamental foi explicitado de forma extraordinária mas eu chamaria atenção um pouquinho para algo que o Samuel mencionou que é o problema da política externa veja bem a política externa distinto do que muitos possam pensar não é simplesmente um exercício elegante de projeção do Brasil no mundo ele é ela é um instrumento fundamental de constituição da identidade nacional e de defesa dos interesses nacionais isto é a política externa quem está na política externa está diria talvez numa das primeiras trincheiras de defesa da soberania nacional e nós construímos em 13 anos e meio uma alternativa a muitas políticas que haviam sido praticadas no passado equivocadas e resgatamos boas tradições que o Ministério de Relações Exteriores havia tido em determinados momentos uma delas foi evidentemente privilegiar a América do Sul e a América Latina a outra foi dar uma ênfase muito grande às relações Sul-Sul que se expressa nos BRICS no caso da América Latina fortalecimento do Mercosul fortalecimento criação da Unasul do Conselho de Defesa Sul-Americano e o que que nós estamos assistindo hoje nós estamos assistindo que o novo chanceler ele simbolicamente arreou a bandeira do Mercosul do Mastro do Itamaraty e alguém me disse aguarda porque ele muito breve vai arrear a bandeira do Brasil esse é o problema com o qual nós estamos confrontados feriu contrariando algumas expectativas tucanas que existiam dentro da casa normas básicas de funcionamento do Itamaraty impondo entre outras coisas funcionários absolutamente alheios ao espírito da política externa brasileira como figuras que hoje passeiam e mais do que passeiam decidem questões no Itamaraty o Itamaraty se transformou num comitê de campanha eleitoral do senhor José Serra para presidente da república e eu acho que isso não funciona em primeiro lugar porque o candidato é ruim em segundo lugar porque essa não é a função do Itamaraty eu vejo que está chegando o meu horário tá bom eu queria passar de qualquer maneira fazer uma certa transição qual é a transição que eu quero fazer muitas vezes nós somos tentados e eu espero que ninguém tenha lido ou tenha escutado as duas intervenções que me precisam dessa forma porque eu acho que elas mostraram uma ligação muito grande entre os fatores externos e os fatores internos mas eu digo muitas vezes tem havido uma tendência a atribuir tudo que está ocorrendo no país a determinações externas isso não é novo nós homens e mulheres de esquerda temos às vezes um componente um pouco paranoico e achamos que as responsabilidades não são internas são responsabilidades que são externas eu me lembro em 64 um dos primeiros livros de análise que saiu sobre o golpe se chamava o golpe começou em Washington até que Washington tinha uma participação mais ativa em 64 do que tem nesse momento eu diria as grandes potências dos Estados Unidos em particular evidentemente preferirão uma mudança geopolítica que favoreça muito mais os seus interesses ainda que tenha podido conviver perfeitamente de cara torcida talvez com os governos Lula e Dilma mas conviveu conviveu entre outras coisas pela qualidade da política externa que o Ministério de Relações Exteriores desenvolveu e pela forma também com que o Lula se ouve diante das funções do Estado mas eu acho que reconhecendo que os fatores externos são importantes reconhecendo que o Brasil é uma peça fundamental uma reorganização geopolítica da América Latina e do mundo nós temos que assumir concretamente as nossas responsabilidades internas e eu vejo isso e vou aterrissar um pouco num debate muito interno nosso um debate que tem movido os petistas as pessoas de esquerda de uma maneira geral os progressistas e até mesmo aqueles que não tendo uma definição política ideológica tão clara são pessoas progressistas do campo democrático e que evidentemente vem com enorme preocupação o que está ocorrendo no país nós precisamos fazer uma análise crítica das questões internas do país e das responsabilidades que os nossos governos os nossos partidos os nossos sindicatos os nossos movimentos sociais tiveram isso porque não foi simplesmente a ação do inimigo que funcionou foram também nossos erros então alguém fala autocrítica tudo bem mas aqui eu me lembro de uma história quando eu muito jovem ainda militava no partido comunista brasileiro e me contaram algo que eu achei extraordinário disse que havia uma crise na célula dos estivadores que era uma pequena célula em Porto Alegre e chegou o assistente o assistente era o burocrata que vinha para o pai da direção e chegou e disse companheiro um membro da célula você tem que fazer a sua autocrítica porque se você não vai fazer a sua autocrítica eu vou fazer a sua autocrítica que agarrou o sujeito e eu diria o seguinte a imprensa e alguns setores estão querendo fazer a mesma coisa conosco autocrítica nós vamos fazer sem ceder a agenda conservadora que está sendo proposta para nós nós é que sabemos quais são os nossos problemas e se não sabemos vamos tentar saber neste particular eu acho que uma das questões fundamentais é nós entendermos quais são os temas que estão em jogo qual é a extensão da contrarreforma que está em curso no país eu me preocupo com os temas da política externa mas não só com eles e cada um terá por vocação por interesse próprio por inserção na sociedade aqueles pontos que são os nevráldicos os pontos modais da preocupação tudo isso nós devemos somar numa reflexão como essa que estamos fazendo aqui para efetivamente exercer a nossa função crítica sabendo no entanto que os temas fundamentais não são se nós vamos ter eleição direta para o PT ou se nós vamos ter congresso tudo isso é possível tudo isso é possível o que não pode de maneira nenhuma prevalecer são interesses sobre ideias sobre ideias os interesses podem ser respeitados etc etc mas eles tem que ser submetidos concretamente ao império das ideias e essas ideias tem uma função fundamental que é contribuir para pensar a crise que nós estamos vivendo e sobretudo pensar o futuro do nosso país o que está em jogo não é tanto o PT também é o PT o que está em jogo é o Brasil e se nós quisermos efetivamente um Brasil diferente desse Brasil opaco que nós temos no momento atual nós temos que ajudar a fazer com que a mudança do PT sirva para a mudança do Brasil obrigado muito obrigado professor Marco Aurélio Garcia nós para quem nos assiste pelo site do PT Nacional da Fundação Perseu Abramo nós estamos na segunda mesa do nosso seminário em Belo Horizonte estamos discutindo o golpe a reorganização do capitalismo e os impactos nos países latino-caribenhos nós vamos agora passar para o nosso último expositor dessa mesa que também será a partir das 6 horas da tarde no Salão Nobre o palestrante da audiência pública que será promovida pela comissão de participação popular desta casa a requerimento da deputada Marília Campos que vai debater o livro organizado pelo Emir Sader juntamente com a ex-ministra Tereza Campelo e o ex-ministro Alexandre Padilha então nós vamos agora para o último palestrante último expositor dessa mesa nosso também querido cientista político companheiro Emir Sader boa tarde fora 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 nós temos que avaliar a dimensão real da virada nos governos do Brasil e da Argentina levando em conta que foram o eixo dos processos de integração regional foi a partir daí que se fortaleceu o Mercosul que se fundou o Unasul depois da CELAC e tudo mais duas cenas diferentes Hugo Chávez contava que ainda em 2001 uma reunião no Canadá o Bush ia apresentar o projeto da área de livre comércio das Américas maravilha aí belíssimo discurso contava ele na hora de votar o Bush falou bom para simplificar quem tiver a favor fica sentado quem tiver contra levanta o braço aí o mulato levantou o braço olhou para trás Fernando Henrique Fujimori Menem todo mundo quietinho quer dizer 2001 havia um consenso governamental pelo menos absolutamente para o norte-americano no continente dá um salto o companheiro Samuel vai me ajudar na data fundação do conselho sul-americano de defesa que data foi 2008 2006 primeira vez que a América do Sul constituiu uma instância para resolver os seus conflitos internos resolveu o conflito difícil Colômbia Venezuela Equador resolveu o conflito interno tentativa de separatismo dentro da Bolívia e a ex-secretária de estado Condoleezza Rice perguntou para o então ministro da defesa Nelson Jobim qual é o lugar dos Estados Unidos nisso e ele que não é exatamente um anti-imperialista radical disse distância e eles assumiram sua distância mobilizando a quinta frota porque coincidia com a com a descoberta do pré-sal olhem a diferença radical nunca os Estados Unidos estiveram tão isolados no nosso continente do que na década passada nunca os seus aliados fracassaram todos fracassou Pinheira fracassou Penha Nieto fracassou a sucessão de governos no Peru e tudo mais e o conjunto de governos que articulavam uma posição soberana que fez que a América Latina fosse a única região do mundo com processo de integração regional relativamente autônoma em relação aos Estados Unidos foi esse processo e a mudança do Brasil e da Argentina obviamente desarticula isso o que eles querem não é nem outra posição é anular o continente é começar por anular o Brasil por isso o Brasil é decisivo nessa parada não só pela importância que tem mas que no Brasil essa parada não está decidida no Brasil tem disputa e o que acontecer no Brasil o Brasil é o elo mais frágil do neoliberalismo na América Latina da restauração neoliberal na América Latina porque não foi resultado em processo eleitoral porque tem uma condenação internacional muito forte tem um movimento interno muito significativo e tem um candidato nada desprezível a desbancá-los então é um conjunto de fatores que faz com que a disputa mais importante sobre essa não só a restauração conservadora na América Latina mas as consequências dessas viradas no mundo dependa do que vai acontecer no Brasil voltar um pouco para trás esses governos constituíram um processo formidável de afirmação da soberania latino-americana com personagens todos eles de fora do establishment tradicional Hugo Chaves Lula Pepe Mujica Evo Morales Rafael Correia outsiders da vida tradicional o mundo tinha mudado mudou muito e mudou para pior vamos recordar brevemente que o que mudou não foi um ou outro aspecto do mundo mudou o período histórico nós saímos de um período histórico de um mundo bipolar com duas superpotências se equilibrando relativamente para um mundo unipolar sob hegemonia imperial norte-americano que é uma tremenda mudança regressiva cujas consequências não medimos totalmente até agora segundo lugar saímos de um ciclo longo expansivo do capitalismo do fim da segunda guerra até os anos 70 e o Robsbawm diz que é a era de ouro do capitalismo para um ciclo longo recessivo do capitalismo que não sabe até até onde vai e saímos de um período em que havia hegemonia de um modelo de bem-estar social keynesiano regulador para um modelo liberal de mercado em que é todo mundo contra todo mundo quem se dá bem se dá bem quem se dá mal se dá mal etc três mudanças brutais e a América Latina foi uma vítima muito privilegiada disso com três três consequências maiores em primeiro lugar a crise da dívida a crise da dívida que fechou o longo ciclo de crescimento desenvolvimento econômico que vinha dos anos 30 acabou ali com a elevação brutal a taxa de juros acabou até a palavra desenvolvimento desapareceu era correr atrás dos recursos para pagar a dívida e naquela época modestamente se disse década perdida foram várias décadas então América Latina toda ela teve quebrado o processo de desenvolvimento mais longo que tinha tido segundo lugar ditaduras militares em algum dos países politicamente mais importantes do continente Brasil, Uruguai, Chile e Argentina ditadura militar que quebrou a capacidade de resistência do movimento popular e favoreceu o terceiro elemento a América Latina foi a região do mundo que teve mais governos neoliberais e os mais radicais o Chile que era um modelito social juntava Chile Costa Rica e Uruguai diziam que era a Suíça da América Latina não sei se é vantagem vantagem é ter dinheiro de paraíso fiscal mas queria-se dizer que é um dos países mais avançados em estabilidade institucional e em direitos sociais até hoje as universidades públicas no Chile são pagas não existe previdência pública para dar só ideia da tragédia da regressão que a combinação e ditadura com neoliberais não trouxe para a América Latina a própria Argentina era autossuficiente em petróleo hoje um dos problemas graves que desequilibra as finanças públicas da Argentina é ter que financiar subsidiar consumo de energia tentativa da que só menciona da Cristina restatizar que agora obviamente vai para os ares tanto lá quanto aqui acabou de sair a Cristina por uma porta entrou o FMI e a Shell pela outra aqui botaram de uma para fora entrou fundo monetário e o Shell pela outra bom três fatores duros para a América Latina então quando nós ganhamos ganhamos porque fomos massacrados pelo neoliberalismo porque o modelo econômico deles fracassou mas não voltamos ao que era a América Latina antes nós tivemos um duríssimo processo de desindustrialização pela abertura acelerada dos mercados internos tivemos desarticulação do Estado acho que o Marco Aurélio fez uma entrevista com a Dilma em que ela contava o que era o Ministério de Minas e Energia quando ela assumiu acho que era alguma coisa assim posso errar um pouco na conta não muito mais tipo oito choferes e cinco engenheiros esse era o Estado mínimo que ia cuidar da questão energética e não ia cuidar da questão energética do Brasil porque era o mercado que ia cuidar então desindustrialização desarticulação do Estado fragmentação social e crise econômica recessiva prolongada e outras outras heranças específicas hegemonia do capital financeiro capital financeiro sob a forma especulativa o papel do agronegócio no campo não só no campo mas na balança comercial passou a ter uma vigência muito importante e também os produtos primários de exportação e a hegemonia dominação de algumas famílias privadas na formação da opinião pública através dos meios de comunicação uma herança muito pesada mas ainda assim se conseguiu articular um conjunto de políticas que mudaram o destino do nosso país um marco geral de destruição do Estado de bem-estar social da Europa o mais generoso Estado de bem-estar Estado social que se construiu na história até agora de aumento da desigualdade da miséria da pobreza da exclusão social esses seis países diminuíram a exclusão a desigualdade a pobreza a miséria a exclusão com os ventos soprando absolutamente contra alguns falam modelo extrativista uma visão economicista pequena o Peru é um modelo extrativista e não mudou nada a situação social da massa da população o México também se vale da exportação extrativista e não mudou nada agora vai olhar o que mudou na Bolívia vai olhar o que mudou no Equador vai olhar o que mudou no Nordeste do Brasil como dizia o Marco Aurélio não é feio usar produtos de exportação ainda que sejam primários contanto que você transforma o destino da massa da população a Bolívia ocupava junto com Honduras Haiti e Paraguai o último lugar a série D a série J não sei o que do campeonato latino-americano olha o que aconteceu na Bolívia o que está acontecendo na Bolívia extraordinário não é um milagre coisa nenhuma mas quer dizer o resgate político-econômico se valendo de exportação do Brasil por quê? porque outros setores da economia foram desarticulados pelo neoliberalismo é nesse marco que surgiram esses governos eu vou falar depois mais adiante sobre o Brasil na auto-exposição mas o que eu quero dizer agora é que isso criou um problema grave nos Estados Unidos em 2014 em julho de 2014 em Fortaleza nossa querida Fortaleza se deu a mais importante reunião estratégica desde o fim da segunda guerra mundial para o sul do mundo quando os BRICS fundaram o seu banco de desenvolvimento e criaram um fundo de recursos para atender países de maneira alternativa ao fundo monetário sem carta de intenção sem nada disso sem más intenções nada disso uma virada extraordinária estratégica e isso está em seguida em São Paulo houve uma reunião inimaginável na guerra fria ou um pouco alguns anos antes a China e a Rússia estabelecendo acordos bilaterais com uma quantidade enorme de países do nosso continente quer dizer um negócio assustador para os Estados Unidos não só a doutrina morre estava acabando até com a fundação do CELAC pela primeira vez a OEA deixa de ser a instância de organização do continente que incluía Canadá e Estados Unidos para ter uma instância própria ainda de baixo perfil mas além disso esse processo de reinserção da América Latina no mundo levado pelos BRICS levado pelos BRICS aí vem aquelas análises não, mas eles não são tão bons assim eles são muito diferentes entre si a China está crescendo a China crescer a 7 é muito hoje é muito maior do que crescer 12 a 20 anos atrás porque cresce a partir de um patamar de um PIB muito mais pega o PIB da China hoje bota 7% quem não está querendo uma coisa não, porque a China está diminuindo de 7 os outros estão diminuindo de menos 3 então esse esse mordomo que está de passagem para a Presidente da República vai na reunião dos BRICS falar da PEC do teto do ajuste fiscal é como se São Paulo fosse reunindo o Fundo Monetário Internacional falar da política de desenvolvimento e distribuição de renda é um animal absolutamente alheio não sei se seria botado para fora desligar o microfone os tradutores não saberiam o que dizer para desenvolvimento não tem não existe lá então essa 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 decisão de virada na América Latina é grave por isso e ela está sendo implementada de maneira selvagem selvagem eu acho que vai se pensar um pouco mais com o tempo o que significa um cara como Serra até porque é um cara covarde Marco Aurélio e eu sabemos que ele fez de tudo para ser presidente da Uni atropelou o Betinho que é seu presidente da Uni fez o discurso mais radical no último comício do gênero na central do Brasil mais radical com o Brizola porque a Pê estava na sua fase maoísta pouco três semanas depois do golpe militar esse cara abandonou a presidência gloriosa da União Nacional dos Estudantes para fugir para o exterior fugiu fugiu abandonou deixou a céfala a União Nacional dos Estudantes aglomerou a União Nacional dos Estudantes e foi embora fugiu foi cumprir função política nenhuma não abandonou a luta enquanto os estudantes foram o primeiro setor que saíram na rua para peitar a ditadura militar esse cara tem condição de tem condição de assumir qualquer coisa que tenha a ver com soberania com coragem com dignidade aquilo tudo que o Lula representou representou no mundo por isso o Hugo Chávez quando veio para a posse do Lula veio com o coração soltando quando o Lula tomou a posse já não estou mais sozinho e a primeira coisa que esses caras fizeram valentes corajosos foi brecar a área de livre comércio das Américas a fase final era Brasil e Estados Unidos só faltava assinar só faltava terminar com aquilo foi ali que começou esse glorioso período de soberania da América Latina porque o Brasil brecou Lula Celso Amorim Samuel Marco Aurélio tinha um papel fundamental nessa história porque a história se faz com pessoas se faz com dignidade se faz com caráter brecaram isso parou 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 o México tinha assinado o tratado de livre comércio com os Estados Unidos e Canadá o México achou que tinha casado com uma viúva rica casou com uma viúva quebrada olha o balanço dos 20 anos do tratado deles uma tragédia livre comércio é um boxeador de peso pesado peso leve e vale tudo os juízes se retiram imagina quem ganhou nessa parada toda e olha o que aconteceu com o Brasil para tomar países que tem dimensões relativamente parecidas né então o o já bom aí aqui começou a mudar e veio essa articulação dos países do continente em que uma das características fundamentais desses governos foi priorizar não o tratado de comércio com os Estados Unidos mas processo de integração regional e intercâmbio sul-sul e mudou o nosso lugar no mundo continuamos a sofrer o impacto da recessão deles tanto assim que nos afeta agora inclusive faz falta o mercado deles né mas não uma crise desse tamanho nos teria levado a ter uma situação muito pior do que a Grécia se não tivéssemos diversificado o nosso comércio internacional se não tivéssemos um mercado interno de consumo de massas que é uma alternativa um agregado para poder realizar realizar o desenvolvimento econômico interno então retomando esse tema que eu mencionei por isso a disputa mais séria é no Brasil e na Argentina na Argentina tem um problema que eles bem ou mal ganharam eleições isso dá um prestígio dá uma legitimidade relativamente maior embora como disse o Eric Nepomuceno o Temer é exatamente igual ao Macri só que sem voto e sem muita outra coisa também mas parecido o modelito é o mesmo eles estão implementando o modelo como se não tivesse acontecido o fracasso desse modelo e que não tivesse acontecido o sucesso de outro modelo mas ele não tem nem uma por isso não é fim de ciclo fim de ciclo é quando vem um modelo e supera os anteriores o neoliberalismo foi fim de ciclo do desenvolvimentismo e nos deu um banho agora não agora eles voltam ao modelo anterior e não há alternativa menos ainda pela esquerda infelizmente a alternativa a esses governos progressistas da América estão à direita em nenhum lugar a outra esquerda foi alternativa alternativa a governos pós-neoliberais ou direita isso está colocando em jogo a correlação de força internacional porque a América Latina era um contrapeso um contraponto uma referência pergunta para a esquerda europeia pergunta para os países pergunta para os países para as forças de esquerda da América Latina referência que significa o Chaves Evo Morales Evo Morales um índio num país indígena que nunca tinha tido presidente indígena eu me lembro na primeira campanha eleitoral tinha uma charge na imprensa quatro mulheres brancas jogando baralho e uma delas falava mas um índio pode ser presidente a outra falava claro da Índia não ia imaginar não ia imaginar depois como diz o Evo acharam que eu ia chegar ia cair em seguida agora percebe que eu não vou sair mais e como diz o São Mel montaram uma farsa estúpida imagine telenovela extraordinária na véspera do referendo que ia discutir possibilidade de um novo mandato uma nova candidatura o índio teria tido caso com uma loira com a qual teria tido um filho que teria morrido e que o índio não teria nem reconhecido nem sabido extraordinário depois tudo mentira exatamente tudo mentira mas montaram uma coisa dessa ordem para poder para poder resistir a força legítima da liderança de um cara que não só se diz indígena mas o primeiro presidente cocaleiro da Bolívia meu Deus e você sabe que a Assembleia o Congresso da Bolívia tem mais de 50% de mulheres não por cota não é nenhuma lei não foi ascensão social da mulher boliviana e a mulher boliviana indígena não dão essa fotografia imagina a fotografia de um plenário como esse em que a maior parte são mulheres com as suas roupas com as suas caras mascando folha de coca essa é a cara a nova cara da América Latina a nova cara da América Latina então está se jogando muita coisa aqui em fevereiro tem eleições no Equador Rafael Correia não vai ser candidato tem um candidato que foi vice-presidente dele que chama Lenin em um certo momento o Galeano fala que estava reunido com o Rafael Correia estava o vice-presidente chamava Lenin o presidente do Banco de Santo chama Carlos Marques assustador assustador ele não sabia por onde sair tem muita história pela frente mas nós estamos disputando no Brasil hoje não apenas resistência à desmontagem do Estado brasileiro ao fatiamento à liquidação do pré-sal da Petrobras a destruição dos recursos de políticas sociais o ataque aos direitos dos trabalhadores mas nós estamos discutindo a soberania do Brasil que é em parte a soberania da América Latina se o Brasil não damos uma virada nessa parada aí a Argentina vai estar neutralizada temos experiência que antes da Dilma ser derrubada o Macri tinha uma atitude muito simpática relativamente porque a Argentina depende absolutamente também do Brasil então eles também não vão levantar a cabeça que não estão levantando então um equilíbrio aí frearia essa virada frearia essa virada portanto a disputa do Brasil é a disputa do destino da América Latina na primeira metade do século do século XXI é isso tudo que está em jogo nós temos responsabilidades enormes nessa parada enormes do mesmo jeito que desempenharam nós um papel muito importante imaginem um líder como o Lula com uma política internacional que ele desenvolveu de maneira muito coerente retomando espaço na ação internacional do Brasil isso volta a ser uma referência internacional agora mais ainda porque a direita voltou a tomar iniciativa contrastaria muito mais fortemente então nós estamos lutando hoje no Brasil não só pelo povo brasileiro para a democracia brasileira mas pela soberania brasileira que vai significar certamente uma retomada do ciclo expansivo soberano democrático independente da América Latina obrigada pessoal depois dessas quatro belíssimas exposições nós vamos abrir para o plenário eu vou seguir a mesma sugestão da Beatriz de manhã às vezes viu Samuel Emy Aurélio Zé Maria às vezes a gente fica tão extasiado com o que houve que só de ouvir já é um bom alimento mas eu vou abrir para o plenário quero ver vamos ver aqui tem tem um vamos ver tem mais alguém que quer dois dois estou vendo um dois dois três Delfino tá então eu vou pedir os eu vou chamar as pessoas aqui o primeiro é o é o Netinho de Birité o segundo eu eu não sei o nome desculpa é o Élder e o terceiro é o Delfino de Uberlândia eu vou pedir a eles que eles que eles façam tem microfone aí embaixo Netinho ah tem de eles que eles falam façam se for pergunta diga a quem dirige a pergunta se for só consideração eu vou pedir para usar o máximo o tempo de três minutos ok primeiramente eu quero dizer fica Pimentel primeiro é segundo eu queria é é corroborar com o Marcos 18 Bromário há uns dois meses atrás nós tivemos uma discussão muito intensiva no DA da PUC do curso Ciências Sociais e estavam três grandes professores um da UFMG e dois lá da PUC o Malco Camargo que é o meu professor meu orientador de monografia e o 18 do Mário foi muito bem debatido lá em relação à situação dizer também que eu li os textos aqui que subsidiaram essa reflexão e era para mim que está abraçando a Gleide que eu queria dirigir a pergunta que eu não compreendi muito bem o texto um trecho aqui do texto dele o fator determinante da democracia na derrota da derrota da democracia enquanto ele ele se atém ali eu queria dizer o seguinte eu vi o movimento estudante e o movimento sindical e aí no movimento estudantil meado dos anos 80 os companheiros de partido que nos orientavam falavam assim quando a direção de escola veio elogiar um gremio estudantil a algo errado os companheiros do movimento sindical diziam quando o empresário está elogiando um sindicalista a algo errado e aí quando eu vi o Obama largar tudo e passear com a Dilma nos Estados Unidos com palitozinho nas costas eu disse alguma coisa vem por aí também a história política me fez fazer essa reflexão e o grampo após o grampo da Dilma que estourou aí no mundo veio aí a tal da Lava Jato então a gente poderia identificar uma orquestra imperial em cima da América Latina e no Brasil mas o amigo eu queria se me me esclarecesse uma parte aqui do seu texto que eu li e eu assim de certo a priori eu discordo porque você coloca assim mas o fator detenimento do triunfo do golpe e da derrota da democracia terminou sendo a incapacidade do movimento popular no seu conjunto de impedir que a direita elegesse um congresso bem mais conservador que os anteriores e aí eu não vi o papel que o partido que os partidos tem em organizar a sociedade em acompanhar os movimentos populares e quero concluir dizendo que se o nosso partido tivesse ao longo dos oito anos do governo Lula preparado os movimentos sociais para ocupar dentro do congresso nacional nós teríamos feito algumas reformas estruturais no nosso país obrigado Obrigada Netinho recupero o Helder Responder depois Depois a gente vai Boa tarde eu sou o Helder sou professor do FMG do coletivo de comunicadores da Frente Brasil Popular Minas eu sei que o tema da mesa é este foi bem tratado fiquei satisfeito com as falas mas minha pergunta vai no sentido talvez de extrapolar o tema da mesa na seguinte perspectiva talvez fosse mais pertinente ter feito essa fala de amanhã mas eu infelizmente não pude vir à mesa pela manhã eu estou particularmente preocupado com o que está acontecendo em Minas Gerais e na minha avaliação o primeiro trato cometendo erros similares o que Dilma cometeu ao ceder demais um parlamento constituído majoritariamente de partidos que estão a nível nacional no espectro do golpe e aqui para você ter uma ideia nem sequer o estudo do GES sobre emprego e desemprego que depende de um convênio com o Estado foi realizado há dois anos esse estudo não é realizado por ausência do convênio com o Estado inclusive o resultado nacional não foi divulgado justamente por essa lacuna que depende de uma ação do governo isso é um exemplo o Marco Aurélio fez uma referência à questão da autocrítica eu sei de novo que não é o tema da mesa mas a minha pergunta vai no sentido de se for possível a vocês falar um pouco sobre isso e não sei se tem informação sobre Minas Gerais mas é o meu Estado eu estou preocupado com isso Delfino que é vereador de Uberlândia muito boa tarde a todos e a todas eu vou fazer um questionamento aos debatedores para contribuir com a autocrítica de vocês eu fico eu prestei atenção que é tentamente na parte da manhã o que foi colocado sobre o golpe e agora a tarde também e o grande questionamento que eu tenho eu tenho certeza que também é de milhões de brasileiros que mesmo não sendo petistas acreditaram muito em nós fizeram campanha para nós e aí eu pergunto o seguinte eu já disputei cinco eleições lá na minha cidade em uma cidade de médio posto uma cidade de 800 700 mil habitantes e eu sei muito bem o que é disputar uma eleição em uma cidade dessa e o que não é diferente no Brasil inteiro tem um ditado popular que até fala que se soubesse como não sei nem se esse ditado realmente existe mas muita gente fala se soubesse como eram feitas salsichas provavelmente ninguém comeria se a gente soubesse realmente ou melhor se a população soubesse realmente como nós fizemos política nesses últimos anos talvez nós não teríamos tido tantos votos como nós tivemos e aí passando pelo presidente deputados elegemos bancados e agora nós tivemos aí um resultado que não foi aquilo que a gente gostaria mas para muitos já era esperado todos os debates que eu tenho participado que abordam o golpe aí eu quero dizer que eu concordo plenamente com todas as avaliações que foram feitas mas até que ponto nós contribuímos para o golpe ao entrar nesse jogo da disputa do poder pelo poder custe o que custar e em muitos momentos fazendo muitas coligações que não deviam ser feitas entrando no jogo das campanhas milionárias sem fazer o debate e sem provocar de fato a tão falada reforma política será que nós também não estamos sendo vítimas em parte daquilo que nós plantamos de certa forma talvez nós estamos colhendo também o que nós plantamos em compactuar com todo esse sistema e mais do que compactuar entrar no sistema e muitas vezes até aperfeiçoar o sistema em alguns momentos sem querer desmerecer todas as análises conjunturais aqui que foram feitas de mídia poder judiciário ministério público mas estava na hora também da gente começar a fazer a nossa autocrítica você se apresenta primeiro boa tarde meu nome é Ana eu quero na verdade antes de mais nada agradecer a aula de política externa que eu acabei de receber e aproveitar para perguntar sobre esse tema de fato a gente teve várias iniciativas na América Latina que visavam a questão da integração mas elas não priorizavam uma questão de uma institucionalização muito forte ao mesmo tempo nos BRICS eu acho que a gente vive uma questão dialética que é ser não necessariamente o principal país dos BRICS uma vez que tanto a China quanto quanto a Rússia tem um poderio econômico bélico inclusive de recursos naturais em alguma medida maior que o poderio brasileiro mas por outro lado nós no nosso continente somos sim uma potência com capacidade de projeção a minha dúvida é como é que vocês visualizam essas duas iniciativas em particular tanto a UNASUR quanto os BRICS daqui para frente pós golpe fazer um pouquinho esse exercício projetivo né do que que nos espera enquanto nação no âmbito da política internacional é isso certo ok pessoal então eu vou voltar aqui do último para o primeiro é e aí eu já vou pedir a todos eles que na medida que vão respondendo já vão fazendo as suas considerações finais porque eu quero lembrá-los que daqui a pouco às 18 horas no salão nobre dessa casa nós teremos o lançamento do livro organizado pelo Emir Sader o Brasil que queremos um debate com o ex-ministro Alexandre Padilha ex-ministra Tereza Campello será transmitido pela TV Assembleia e a requerimento da deputada Marília Campos que nos acompanha aqui hoje por sinal então Emir de trás para frente bom vou adiantar algumas coisas que eu falaria vou falar de qualquer maneira mais tarde primeiro por que que acabou sendo determinante a maioria parlamentar deles porque foi com essa maioria que sem haver crime de responsabilidade derrubaram a presidenta como se tivesse no parlamentarismo e o movimento popular desde governos até movimentos sociais não fomos capazes de eleger um congresso pelo menos tão ruim quanto os anteriores agora vamos dizer o partido cadê há três representantes trabalhadores rurais no congresso e há um lobby de agronegócio daquele tamanho cadê a bancada de educação pública para se contrapor ao lobby da educação privada cadê a bancada da saúde pública para se contra do SUS para defender o SUS diante do lobby da saúde privada onde é que está a bancada dos metalúrgicos dos bancários dos professores das mulheres dos jovens dos negros é muito difícil com financiamento privado mas nós conseguimos ter congressos não tão ruins quanto esse então não é o partido que vai descer cima para baixo se os momentos sociais não levarem ao congresso seus representantes momentos sociais no título mais amplo da palavra não vai mudar o congresso brasileiro não é com um parlamentar aqui e ali acolá e o Marco Aurelio sabe muito bem que o partido comunista italiano tinha criado a figura do candidato independente na lista do partido é um estatuto particular não precisa ter a mesma disciplina não precisa votar todas as coisas não precisa entrar no partido se um sindicalista um líder estudantil um líder negro vai ser candidato tem que entrar formalmente com todas as caras não pode criar um espaço de bancadas de candidaturas independência agregada no partido nós temos que ter um congresso com a cara da sociedade esse congresso é o oposto então acabou não foram os erros de política econômica gravíssimos da Dilma os erros de coordenação política gravíssimos da Dilma os problemas que nós resolvemos desde o começo capital financeiro monopólio privado tudo isso contou mas o fator o agente imediato com o qual estão fazendo as regressões estúpidas que estão não foi só derrubar a Dilma todas as regressões que estão aí diminuindo a imputabilidade penal todas essas coisas são em base a maioria parlamentar que eles elegeram o Lula dizia outro dia bom o que vocês queriam que eu fizeram não vou fazer aliança se eu tinha menos de 100 parlamentares precisava de 250 para governar quem que ia dar isso para ele aliança significa sempre acordo agora a hegemonia foi das políticas do PT houve contrapartidas é óbvio toda aliança tem contrapartida vamos discutir isso depois mas eu acho que a maioria parlamentar de direita foi o fator o agente imediato que levou a derrubada da Dilma e o retrocesso acabou sendo um fator determinante segundo lugar quando que nós com todos os erros que tivemos governamos o poder pelo poder pelo amor de Deus o PT tem uma coerência pelo amor desde o seu começo prioridade das políticas sociais isso significa que não é poder pelo poder o governo da Dilma enfrentou a recessão econômica a estagnação durante quatro anos e intensificou as políticas sociais inclusive minha casa minha vida extraordinariamente essa coerência poder pelo poder era fazer coisa para se manter no poder me digam entre todos os erros que o governo do PT tiver quando que se pode caracterizar que agiu no poder pelo poder foi sempre uma política de aliança buscando condições de implementar a prioridade que são as políticas sociais eu tenho enorme quantidade de críticas a fazer muito mais ao governo do que ao PT o PT frequente a genia é o PT mas muitos dos erros imputados ao PT foram erros do governo especialmente do segundo governo da Dilma mas de qualquer maneira eu aceito um montão de críticas que tem que ser feitas mas se a gente fizer a crítica errada vai fazer a autocrítica errada e vai dar solução de direita vai dar solução desagregadora nós temos que reivindicar o governo deu certo e depois deixou de dar mas foi um acerto fundamental usando os mais virtuosos da história do Brasil de inclusão social e tudo mais que depois mudaram as condições externas combinada com erros nossos combinada com mudança da estratégia da direita levou a esses erros que tem aí eu vou voltar ao tema depois espero ser um pouquinho mais convincente do que eu fui agora porque eu vou ter um pouco mais de tempo para argumentar obrigado Marco Aurelio olha eu quero tratar duas coisas a primeira delas foi apareceu na última intervenção qual é o futuro do BRICS tendo em vista as mudanças que a política externa brasileira está apresentando eu sinceramente não tenho muito claro acho que o governo é suficientemente perspicaz apesar do seu conservadorismo para se dar conta de que o BRICS é efetivamente um fenômeno de grande importância ele tenderá a reduzir o papel dos BRICS a uma aliança de tipo econômico e sobretudo comercial eu acho que esse será o aspecto fundamental buscando melhorar as condições de comércio e buscando atrair mais investimentos isso não está muito na tendência dos BRICS a tendência dos BRICS num primeiro momento poderia ter sido essa eu acompanhei praticamente todas as reuniões desde a criação dos BRICS até hoje eu diria que num primeiro momento havia da parte de alguns países uma certa resistência de que o BRICS assumisse uma dimensão mais política esse problema foi de qualquer maneira removido e foi removido por uma razão muito simples na medida em que os cinco países quatro num primeiro momento cinco depois decidiram assumir responsabilidades maiores de coordenação econômica e aqui o Emir mencionou muito corretamente o fundo e sobretudo o banco evidentemente isso trazia uma carga de definições políticas importantíssima e sobretudo também porque eu acho que foi ficando cada vez mais claro que por parte dos Estados Unidos se desenvolvia ainda que de forma intermitente e não muito definida nós teremos que ver o novo governo americano o que vai opinar sobre isso uma política de contenção da China e da Rússia que lembra muito a política de contenção da União Soviética de 1948 há qualquer analista minimamente esperto da situação internacional se dá conta que hoje nós temos sinais crescentes de guerra fria e isso aparece todos os dias incluído nos jornais indo a questão que eu acho que é maior que foi a questão que se tratou aqui praticamente em todas as demais intervenções que é a questão da natureza da crítica que nós vamos ou da crítica ou da autocrítica que nós vamos fazer veja bem eu acho que nós temos que ter em primeiro lugar clareza de que nós fomos confrontados a ganhar a eleição em 2002 mesmo antes disso ao criar o Partido dos Trabalhadores nós fomos confrontados com um problema novo um problema novo qual seja as transformações pelas quais essa nova esquerda que surgia com laços com as velhas esquerdas brasileiras sem dúvida nenhuma essas transformações não seriam obtidas por uma via revolucionária até porque o tema da revolução não estava mais na ordem do dia como ele havia estado no passado vamos ter claro essa pelo menos é a minha opinião e portanto nós tínhamos que inventar um caminho que tampouco fosse o caminho clássico da social democracia que vivia naquele momento uma crise brutal eu me lembro que há muitos e muitos anos na teoria de debate eu escrevi um artigo sobre isso chamado o PT e a social democracia na qual eu procurava constatar ou criar uma noção qual seja de que o PT era um partido pós-comunista e pós-social-democrata isso é muito bom do ponto de vista de uma frase de efeito mas quando nós temos que dar consistência a essa noção do que que nós não somos só pós o que que nós somos afirmativamente isso aí em primeiro lugar não houve uma reflexão forte sobre isso e em segundo lugar do ponto de vista das políticas governamentais que nós desenvolvemos nós não tivemos capacidade de contribuir de uma forma muito consistente essa é uma das dificuldades que nós vamos ter nesse processo crítico que nós estamos enfrentando o Brasil tem uma jabuticaba institucional extraordinária que é o nosso sistema político que é um sistema político que permite que um radical como o Lula seja eleito presidente da república e que a instituição que vai elaborar as leis e controlar o governo seja extremamente conservadora e portanto tenhamos que fazer aquilo que o Lula muitas vezes chamou o caminho do meio quer dizer como é que nós vamos articulando bom aí é vários cada um de nós terá vários caminhos para explicar tudo isso acho que já há uma produção razoavelmente significativa mas nós a isso respeito que vai nos ajudar muito nessa reflexão mas essa questão que o que o Emir menciona aqui é uma questão real quer dizer nós fomos fazer transformações não são revolucionárias mas para os padrões brasileiros são profundas são muito profundas que as classes dominantes até então tinham resistido fazer nós fomos fazer essas transformações num quadro em que não tínhamos os instrumentos institucionais e não fomos capazes de criá-los razão pela qual o tema da reforma política efetivamente é um tema muito mais importante e nós o tratamos não vou dizer com desídia mas tratamos de forma inadequada de tal maneira que pouco se avançou nós vamos muito mais em políticas de saúde políticas sindicais enfim um conjunto de transformações sociais do que aquela reforma que seria a reforma que viabilizaria outras reformas ou pelo menos a continuidade e a manutenção disso que era a reforma política tivemos uma advertência acho que isso é importante deixar claro quando houve as manifestações de julho de 2013 ficou claro algo que nem todos percebiam havia um mal estar na sociedade brasileira independentemente dos índices de crescimento econômico que até então eram razoáveis sobretudo tendo em vista que nós estamos vivendo uma crise global o governo naquele momento foi capaz de equacionar em cinco ou seis grandes respostas que permitiu não que nós tivéssemos um grande avanço mas permitiu de uma certa maneira não só recuperar uma parte das perdas que nós tínhamos tido perdas políticas mas inclusive ganhar as eleições de 2014 e vamos ter claro que as eleições de 2014 ganhá-las foi um feito extraordinário extraordinário porque nunca houve uma eleição tão polarizada no Brasil tão claramente demarcando um campo de direita e um campo de esquerda como naquele momento no entanto havia uma série de questões que nós não tivemos capacidade de resolver desde não entender políticas econômicas que fizemos durante o segundo governo Dilma que foram equivocadas que foram equivocadas como também outras medidas que foram adotadas eu acho que particularmente no imediato de 2014 que eu acho que essas aí deram o empurrão final para que se formasse essa grande coalizão hoje reverter isso é mais difícil mas entender esses erros é fundamental e eu quero deixar claro o seguinte não me parece que seja fundamental para que nós venhamos transformar o processo autocrítico em um processo em um tribunal político essa me parece uma questão essencial não se trata de julgar A, B ou C se trata de entender concretamente razão pela qual eu acho que prudência e caldo de galinha no momento atual é de essencial importância quer dizer nós temos nós temos que ter a tranquilidade a clareza e o desprendimento que é um sentimento superior que se exige da militância para entender que a situação atual tem que ser vista analisada e prospectada de uma forma bastante diferente era isso Muito obrigada professor Marconi Garcia antes de passar para o nosso embaixador Samuel Pinheiro dizer que já isso se encontra aqui entre nós a ex-ministra Tereza Campelo seja bem-vindo Tereza o ex-ministro Padilha que está ali no cafezinho que serão os palestrantes da mesa que segue no Salão Nobre aqui nessa mesma casa quero passar então para o nosso embaixador Samuel Pinheiro Bem queria aproveitar para fazer alguns comentários esparsos o primeiro é o seguinte lá atrás lá antes de 64 foram organizados dois institutos um chamado IPs e outro chamado IBAD e que foram os veículos para a eleição de parlamentares lá naquela época que foram fundamentais naquele momento político só para lembrar que essas coisas são parecidas dois queria dizer o seguinte que a questão do sistema político no caso brasileiro enfim qualquer país do mundo mas veja de um lado um país com extraordinária concentração de riqueza e de renda extraordinária e que tem aumentado de outro lado um sistema pelo qual se escolhem pessoas que são os parlamentares para fazer as normas que regem as atividades econômicas então para essas pessoas extraordinariamente ricas que às vezes não se tem bem noção do que isso significa no Brasil o homem mais rico do Brasil segundo uma dessas revistas especializadas é o senhor Jorge Leman que tem uma fortuna estimada em 35 bilhões de reais eu vou repetir talvez para aqueles que talvez não tenham prestado atenção 35 bilhões de reais de dólares perdão de dólares são dólares são dólares é algo extraordinário é algo extraordinário essas pessoas tem um interesse no processo legislativo enorme porque o processo legislativo pode mudar por exemplo as leis que isentam do pagamento de imposto de renda isentam os rendimentos do capital então tem interesse extraordinário isso é central isso é algo para eles os controles desses processos muito bem de outro lado o congresso tem outra observação então é algo central como sistema de comunicações que faz o imaginário da sociedade convence a sociedade que esse sistema de profunda concentração de renda e de riqueza é bom é bom é o melhor possível então o sistema de comunicação são dois pontos delicadíssimos e o sistema de extração de recursos da sociedade que é o sistema financeiro o juro no cartão de crédito chega a 400% ao ano e o juro que se paga para comprar qualquer coisa a crédito de uma loja qualquer é o dobro preço do produto então o sistema de extração de riqueza da sociedade para esse pequeníssimo grupo extraordinário então mexer nisto aí e aí passo para o exemplo mexer na taxa de juros é a tarefa que exige uma grande mobilização social grande esclarecimento não se pode fazer de uma forma administrativa que gerará uma reação que pode não ser imediata mas ela ela virá ela virá dizer que vai fazer vai mudar o sistema de comunicações não pode ser simplesmente dita precisa de uma longa campanha de convencimento social não pode ser algo administrativo vamos mudar o sistema de comunicações isso aí é um alerta para quem é dono do sistema de comunicações que é essencial para o controle da sociedade essencial muito bem então é o seguinte e o resultado que tivemos também quer dizer então é necessário uma mobilização permanente da sociedade o que o presidente Lula fez desde que fundou lá atrás o Partido dos Trabalhadores e a Côte ele passou o tempo todo fazendo mobilização social são quatro eleições presidenciais uma eleição de governador uma de deputado e as outras que ele participou não como candidato mas apoiando outros candidatos então é fundamental isso criou uma base de apoio a ele que apesar e pode também construir uma maioria no Congresso ou se uma maioria no Congresso significa tratar bem as pessoas e não e não vamos expandir mais sobre esse tema do tratamento tratar bem as pessoas né tratar bem as pessoas principalmente porque a leitura da Constituição diz lá que a autorização do processo de impeachment é uma atribuição do presidente da Câmara atribuição exclusiva é uma coisa delicadíssima nossa situação tem que ser tratada com muita delicadeza muito bem eu não acredito muito nessa questão de autocrítica não inclusive porque se os inimigos estão falando muito que a gente deve fazer autocrítica é porque sabem que isso nos prejudica é óbvio se o inimigo quando começa a elogiar por exemplo o seu goleiro deve ter alguma coisa errada né tem alguma coisa errada eu não acredito nisso eu acho que tem é que havia um processo de mobilização um processo de análise da situação nacional de novas posições e eu acredito olhar para a frente eu acho que muito foi feito que tudo foi extraordinário mas é preciso saber o que vai se oferecer a sociedade claro que você pode oferecer sem credibilidade se você não tem nada a dizer do que já fez não claro se você tem que dizer que já fez é ótimo mas eu preciso dizer para a sociedade o que se pretende fazer é justamente o contrário do programa deste governo usurpador é o contrário então por exemplo o governo usurpador diz eu vou reduzir o salário ele não chega a dizer com essas palavras mas insinua que vai criar as condições de redução dos salários dos trabalhadores então tem que haver uma bandeira que diz que é o contrário que um eventual novo governo novo governo de quem aí começa aquela história assim não porque o PT não pode ser hegemônico que o PT não pode ser hegemônico tem que fazer uma frente peraí né um momentinho né um momentinho né muito suspeito isso né muito suspeito né são digamos pseudo candidatos candidatos que não tem condição de se apresentar como tais que ficam com essa historinha né nós temos um candidato nosso candidato é o presidente Lula se alguém tiver outro que diga né que diga que diga né porque esse é o nosso candidato todo esse é o nosso candidato que tem viabilidade que a direita faz um esforço enorme para destruir enorme todo dia todo dia se inventa uma nova coisa é o novo Iate agora o Iate não tem um metro e meio não agora o Iate deve ter dois metros né né um sítio enorme né e outras mas passem o tempo todo repetindo as mentiras o tempo todo né então isso é o fundamental entender isso eu acho na minha opinião enfim na minha opinião é muito importante que o presidente Lula vá e comece a sua campanha porque a campanha contra ele já começou se a campanha contra ele começou ele tem que sair para a rua para defender né e dizer aqui que ele vem se vai dar certo aí vem alguém outro dia encontrei um senador no senado mas ele pode ficar inelengível mas isso é o problema do futuro aliás um outro comentário é que quando começou a campanha de desestabilização em vez de perceber que era um golpe e se recusar a entrar no mecanismo do golpe se pensou que era um problema jurídico ilegal que era um julgamento e que portanto se você não tem culpa não será condenado só que não era um julgamento era um golpe o presidente Lula lá atrás no meu salão Marco Aurélio muito melhor do que eu sabe reconheceu que era um golpe e diante das sugestões de alguns cardeais certo Marco Aurélio verdade é balance mais a cabeça né né são bons né ele disse não eu vou para a rua e foi mobilizar o apoio e defesa do seu mandato que é o que deveria ter sido feito mas que não foi feito que havia uma presunção de honestidade quando o julgamento não era saber se havia honestidade ou não havia honestidade era um golpe político em curso em curso disse eu não aceito este processo eu não aceito porque este processo não é processo jurídico legal de acordo com a lei ele é um golpe né mas aí seria preciso mobilizar o partido mobilizar os movimentos sociais isso é uma tarefa que temos pela frente mobilizar o partido e mobilizar os movimentos sociais é isso só muito obrigado vou passar então para o primeiro que será o último agora nosso companheiro Zé Maria da FUP bom primeiro de novo quero agradecer a Cleide e a Bia pelo convite porque eu me sinto um privilegiado por estar fazendo parte dessa mesa com o Marco Aurélio com o Samuel e com o Emir tanto que a gente aprende e eu só eu só acho que depois a gente fazer uma análise com o jogo jogado é mole né o jogo já está jogado a gente pode apontar erros acertos eu só não acho que a gente é legal a gente entrar num processo de ficar se pegando e chegar a outra relação e achar que nós só cometemos erros quando na realidade na minha humilde avaliação tudo isso que foi feito o golpe do nosso país ele só foi possível porque nós passamos dos limites na avaliação da direita desse país nós passamos de todos os limites de tudo aquilo que seria razoável para eles a inclusão social que nós fizemos você dar acesso às pessoas à faculdade você transformar a Petrobras numa empresa de reconhecimento internacional você ter uma política de reajuste do salário mínimo você ter quase viver a quase a pleno emprego no nosso país então tudo isso é algo que a direita desse país não aceitou e nós eu quando vejo alguns companheiros e companheiras falar nas políticas de aliança eu quero dizer que se não fosse política de aliança nós não teríamos chegado ao governo nós tínhamos 30% dos votos somente então eu penso que essa etapa ela já foi vencida a gente provou que fomos capaz de fazer uma política de aliança fomos capaz de transformar o nosso país porque em outros países os meus colegas de mesa que estão aqui talvez com mais propriedade do que eu isso que foi feito no país foi feito através de guerra essa transformação social e aqui nós não disparamos uma bala nós fizemos uma revolução social no país então a gente tem que também ter isso muito claro né e dentro dessa avaliação autocrítica sei lá o que nós vamos estar fazendo né a gente tem muito muito claro isso eu avalio que o grande erro que nós cometemos eu digo que foi a formação a gente transformou a vida das pessoas e não disse para essas pessoas quem estava transformando e o motivo disso então hoje a gente quando vê por exemplo e quero dizer que eu estive aqui em Belo Horizonte numa manifestação não me recordo a data e foi a manifestação que eu fiquei entusiasmadíssimo porque era na avenida que não sei o nome daquela avenida que você desce depois sobe que eu olhava para trás estava vindo um mundo de gente tudo vermelho falei nossa isso é fantástico agora a massa a massa a gente ainda não conseguiu não conseguiu transformar não conseguiu trazer para as ruas sabe por quê porque esse processo na minha avaliação esse processo de transformação social que nós fizemos no país nós criamos um bando de coxinhas nós criamos um bando de trabalhadores que já não se enxergam mais como trabalhadores eles já se acham burgueses porque passaram a ter acesso a bens e serviços que antes não tinham e que olham para essa briga nossa na luta pela democracia e falam assim isso não é nada não tem nada a ver comigo isso é uma briga do PT com o PSDB eu não vou me meter nisso deixa esse povo vermelhinho esse povo verde amarelo se pegar lá que eu estou na minha aqui por mim está tudo bem e como eu sou otimista por natureza até porque torcendo pelo Vasco eu não posso ter outra opção eu não posso ter outra opção eu avalio que essa massa ela vai se movimentar num breve espaço de tempo porque se nós formos ela se mexe ao bel prazer dos rumos da economia se nós formos avaliar o governo FHC ganhou eleições em 94 no rastro do plano real em 98 foi reeleito na mesma batida em 2002 nós ganhamos eleição porque o país estava quebrado quebrado né em 2006 com todas as denúncias de corrupção que vieram em cima do PT do Mensalão nós ganhamos eleição porque o país navegava mais de almirante na economia isso foi em 2010 em 2014 também com todas as denúncias de corrupção nós ganhamos a eleição uma eleição duríssima né porque por exemplo o país vivia pleno emprego então as pessoas ainda tinham aquele medo de poxa eu vou mudar e aí enfim nós ganhamos a eleição algumas medidas equivocadas da presidenta Dilma levaram ao povo a começar a ficar descrente agora as medidas econômicas que esse governo golpista está tomando vai trazer o povo para a rua de novo porque vocês vejam bem né o que que é a PEC 241 já foi dito aqui vai mexer com a vida de milhares e milhares de pessoas de milhões de pessoas né o que que é essa política de arrocho salarial que está vindo por aí vejam a campanha dos bancários se tem um setor que não tinha motivo nenhum para minimamente não recompor a inflação dos trabalhadores era o setor bancário que liga de forma exoptante no entanto por conta de uma política de arrocho salarial eles só pagaram abaixo da inflação e essa vai ser a batida daqui para frente nós petroleiros estamos em campanha salarial e vai ser a mesma coisa é abaixo da inflação então a massa ela vai começar a ver que peraí o que eu tinha é bem melhor que isso eu vou para a rua assim brigar contra contra o Temer e o meu prazo de validade para esse governo aí é depois do carnaval a gente começa a entrar num processo de festa natal ano novo quando acabar o carnaval o cara cai na real aí o cara vai cair na real e fala assim pô peraí bicho não dá mais então meus companheiros e minhas companheiras eu avalio que toda essa essa nossa ansiedade que é essa lutar ela não pode nos levar a imaginar que os nossos erros foram maiores do que os nossos acertos né de maneira nenhuma acertamos muito mais do que erramos e o preço que nós estamos pagando é exatamente por conta disso muito obrigado pela atenção pessoal eu quero por último aqui primeiro eu quero agradecer aos mais de mil internautas que nos acompanharam pela TV FPA pelo site do PT Nacional estão conosco desde manhã acompanhando esse debate então quero agradecer a todos eles quero agradecer na pessoa da Beatriz a parceria com a CUT Minas para a realização desse seminário agradecer mais uma vez o PT Estadual quero agradecer em nome do líder Rogério Corrêa que foi fundamental para que nós conseguíssemos ocupar esse espaço tão privilegiado dessa casa esse plenário hoje Rogério foi uma pessoa importantíssima para isso viu Rogério muita gratidão por tudo isso dizer que foi muito bom esse debate acho que nós vamos sair daqui imbuídos da tarefa de voltar para os nossos diretórios e preparar para a discussão do Congresso do PT de qual é a política que nós queremos aprovar no Congresso do PT de qual é o rumo que nós vamos apontar para o nosso partido quero convidar todos vocês para estar conosco agora às 18 horas no Salão Nobre ação subiu um hall de escada onde nós teremos o lançamento do livro em uma audiência da Comissão de Participação Popular organizado pelo nosso cientista político PMI Sader e nós teremos um debate então com a nossa ex-ministra Tereza Campello que já se encontra aqui o ex-ministro Alexandre Padilha que também já se encontra aqui quero convidar todos vocês então para que nós possamos nesse momento fazer a nossa subida para o Salão Nobre dessa casa muito obrigada a todos um grande abraço muito obrigada a todos vocês conferencistas muito bem Tereza Campello